Você Hoje eu tenho Vida Na verdade eu sinto Falta da Tua voz Quantas Vezes Você veio a mim E eu estive sempre Escudando Ajudando Dando forças Na verdade Eu gosto muito De você Você Anda longe Anda triste Tão sozinho Na verdade Tu não passas De um menino Perdido Querido Se encontrar Triste Eu não quero ver você Assim tão triste Mais longe Mais longe De mim Perdendo Volta logo Que o tempo Está vindo Muito em breve Eu volto A outra chance Sim Filho Filho Tanta coisa Pra dizer Oh Filho Tenho presente Pra você Volta Filho É verdade Eu gosto Muito De Você Se Prado Com Filho 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 Filho